Oi, gente! Vamos aqui filmar aqui no Hotel do Sesc de Caldas Novas para vocês. É a sala de jogos, né? Para quem gosta, tem aqui. Aqui a entrada, aí tem aqui essas fotos, né? Aqui, o horário de funcionamento. Aqui, uma sala até grande, né? Pessoas que gostam de jogar. Aí fica bem aqui, em frente do estacionamento, de um dos estacionamentos, né? Porque tem estacionamento coberto aqui também. Bem, olha, nas próprias mesas já tem pintado aqui, ó. Não sei se é de dama, não sei se é de xadrez, mas eu estou mostrando para vocês, que eu não tenho muito conhecimento sobre jogos. Mas o meu intuito aqui é filmar para vocês essas partes aqui, tá bom, gente? Se inscreve no nosso canal, para você não perder nenhuma das atualizações sobre o Sesc de Caldas Novas, sobre os vídeos que a gente tem feito aqui. Por favor, curta os nossos vídeos e nos ajude com o crescimento do nosso canal. Aí eu quero mostrar aqui para vocês também. Depois da sala de jogos, eu vou mostrar aqui por fora mesmo. Acho que não vou entrar lá dentro não, ó. Tem essa... Ah, e aqui também, aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma cooperativa dos funcionários do Sesc. Sim, e uma conveniência também, que é que vende aqui, ó. Se você não trouxe sua roupa de banho, chapéu, é boia para as crianças. Aqui tem de tudo um pouco, olha. Tem aqui lembrancinha, se você não quiser sair de dentro do Sesc. Ó lá, ó. O nome do espaço é... Aí para cá tem esse espaço aqui. Da recepção. Bastante espaço para as pessoas ficarem aqui juntos. Aqui, ó. O mapa do Sesc de Caldas Novas. Tem tudo aqui, ó. Tudo. Aí você dá um. Ali é uma recepção desse bloco. Aqui a entrada. Ó, aqui também. Espaço bastante bonito, gente. Olha lá fora, que lindo. Tá lindo de ir, viu? Muito bonito. Aqui também, ó, gente. Tem sala de leitura do Sesc de Caldas Novas. Se você quiser trazer sua criança para vir ler um livro. Ó, aqui, ó. Horário de funcionamento. Sala de leitura. Tem uma moça aqui atendendo. Bastante livros ali dentro, ó. Ó. Bastante literatura infantil. Aí, aqui, ó. Fala de leitura do Sesc para você. Empréstimo de livros, consulta de revistas, jornais e acesso à internet, ó. Tem gente lá, ó. Visão da internet. Muito gostoso aqui o ambiente. Olha lá fora de novo, ó. Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Aqui tem esse espaço aqui, ó. Se você não quiser ficar lá dentro, você pode vir ler seu livro aqui fora, aqui. Porque lá dentro, ó, eu acho que não venta muito. Mas aqui, ó. Tá ventando. Tá bem gostoso, viu, gente? Ó. Bastante livros lá dentro. Eu não vou lá dentro filmar lá por dentro, porque tem pessoas lá dentro que estão lendo. Então, eu fico falando aqui no vídeo. Aí, eu posso acabar atrapalhando, né? Falando com vocês. Então, tá aí, ó. Vai ter um puff aqui, pra quem quiser deitar. Tá um ventinho gostoso. Ah, o boi tá bem ali, ó. O boi. As pessoas tirarem fotos. Eu gostei. Eu tenho vídeo dele também. É... Na outra viagem. Aqui o boi. A criançada que gosta. Aqui é a mala dele. Aqui, se você quiser sentar por aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui.